ao invés de ficar falando em reforma tributária o aumento da CSLL de 12% é ilegal na sua intenção para o ano de 2002 o MP o ano de 2002 o MP não está em válida de regularidade o nosso governo tem medo de usar a lei o incentivo restrito deu para entender? agora como fazer com que os bancos paguem os impostos sobre o lucro que eles tiveram no começo do ano muito maior do que o ano passado e usando o subterfúgio da lei como fazer com que eles parem esses impostos? sim, do� restaurante o Brasil o Brasil o Brasil se compreens marcado A primeira pergunta é contra o princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva, ele não nasce propriamente no pódio tributário nacional, como a lei complementar. Ele nasce na Constituição, mas é restrito a impostos, ele não atinge contribuições. A Constituição Federal, numa regra programática, mal definida, diz que, sendo impossível, os impostos deverão obedecer o princípio da capacidade contributiva. Nós tivemos em Ribeirão Preto, uma tentativa muito boa da Prefeitura do município, a qual apoiamos, inclusive fornecendo algum subsídio legal, criando o IPTU progressivo, que era o respeito a essa regra da capacidade contributiva. Que, na verdade, o primeiro projeto de Ribeirão Preto foi hoje o deputado estadual Rafael Silva, mas que só foi consolidado em lei municipal sobre a administração do prefeito Palocci, e foi uma matéria extremamente competida e que ainda vai dar uma discussão inicial. Parece que a reforma resolve essa questão em si. Então, o princípio da respeito à capacidade contributiva é que só os impostos não têm sido obedecido. Mas daquilo que há lei, criar imposto, sem respeito à capacidade contributiva, como é a CPF, que tributa a todos igualmente, independente da capacidade contributiva, pode ir à justiça, o Poder Judiciário tem aplicado esta regra da capacidade contributiva para os impostos. Não tem para a contribuição pela redação da Constituição Federal, que excluiu as contribuições. Como as contribuições devem subir no cenário nacional com essa reforma, mas com isso, quase todas as propostas estão muito afinadas, o problema deixaria de existir. Mas, se for plantida alguma contribuição, é preciso, então, que esse princípio realmente seja estendido, não só mais para impostos, como é hoje, mas também para tributos, que é um gênero que separa, que se divide em taxas, impostos e contribuições. Então, posso dizer, realmente, as leis que hoje violam o princípio da capacidade contributiva em nível de impostos, na justiça têm sido profligadas, repelidas. As leis que diz respeito em nível de contribuições, são mantidas e fica, então, a violação aos nossos direitos funcionais, por defeito. A contribuição social sobre o lucro realmente é uma piada. Nós temos dois tributos que incidem sobre o lucro. O imposto sobre a renda, que, na verdade, é uma apuração já meio irregular da renda, o conceito da Receita Federal, e essa é a contribuição social sobre o lucro. Só por um exemplo, no caso das empresas que fazem opção pelo lucro presumido. Bem, a Receita foi uma empresa de médicos, e fala assim, a presunção é de que o seu lucro é de 32%, e toma esse lucro de 32% e aplica como se ele fosse diferente para a renda, ou sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro. Já há várias decisões, ainda não do Supremo Tribunal Federal, mas dos cinco tribunais regionais brasileiros, dizendo que não tem procedência se aumente da líquida de 8% para 12%. Então, as empresas que pretenderem brigar, os cidadãos que, de alguma forma, participam do ciclo produtivo, e são levados a pagar esses tributos, inclusive a propriedade rural, podem realmente, e a Justiça, através das suas assessorias, que vão, a pergunta é excelente nesse sentido, vão obter essa redução de 8% para 12% e, quiçá, vão obter a declaração da inconstitucionalidade da contribuição social, pela forma novamente digida da Lei nº 998. Com relação aos bancos, com o que já foi, atualmente, federal, o governo de mais tributados. Mas, nesse sentido, se não, a fiscalização municipal de Ribeiro Preto está cobrando enfaticamente o ISS dos bancos, enfrentando uma modernidade de decisões que, nos últimos 12, 14 anos, vem vindo em favor dos municípios dessa área e, certamente, vão ganhar. Em muitos, eles cobraram alguns indevidamente, mas, em muitos, eles demoraram. Então, as prefeituras maiores, mais estruturadas, estão já conseguindo tributar os bancos. Você briga para um bom tempo, mas já estão mudando, já estão cobrando e, possivelmente, vão ganhar grande parte dessas demandas. Com relação aos tributos federais, aí é só pegando em arma mesmo. É MST para mudar, porque o poder de logro do banco fez com que toda a legislação municipal, federal, tributária desse país, os excluísse da obrigação de pagar cofins, que era um tributo violentíssimo. Até seis meses atrás, o banco não pagava cofins. Agora estão pagando, mas com compensação de redução da contribuição social sobre o isso só com a vigília do Congresso Nacional para que essa minoria que falou, se outros representam, consigam reverter. O sistema legislativo hoje transforma os bancos e as grandes multinacionais, como a forte, o que aconteceu aí no Norte do Norte, em empresas isentas, imunes e excluídas do campo da tributação. Aqui, se não se conseguir mudar com a reforma do Congresso Nacional, elegendo outras pessoas, nós vamos ter que participar de subidência civil, falar, se eles não pagam, também não pagam. E se for o caso, lutarmos por todas as formas possíveis. É uma luta que vale a pena. sobre essa questão dos bancos, tem uma emenda de discussão na reforma que modifica o percentual cobrado dos bancos sobre aquilo que irá aplicar para crédito, que eles põem para crédito e é aquilo que irá aplicar em papéis. O que significa isso? Queremos diferenciar, por uma nova política tributária, a taxação dos bancos. Porque também devem ter um certo cuidado. Quando falam em sobretaxar o capital financeiro, se você taxar o capital que vai para o crédito, ele chega no preço do produto. Então, na prática, o cidadão paga no banco. Então, se o dinheiro vai para o crédito, ele vai, por exemplo, na indústria produzir, se ele tem o seu retorno percentual de juros que envolva imposto, isso vai dar um preço para o produto final. Agora, a questão fundamental do Brasil é que o Brasil não acha especulação. E aí deveria estar a taxação. Inclusive, nas crises econômicas que tiveram lidado, a crise da Rússia, o governo reduziu a taxação sobre o investidor estrangeiro. Aí é um escândalo. No Brasil veio um tormento de empresário nacional e paraíso do investidor estrangeiro. Agora, como tem a última crise de câmbio, reduziu mais uma vez a taxação sobre o recurso especulativo. Quem lê o jornal hoje, viu uma coisa interessante. Ontem, o governo, tomou uma medida até interessante, ele reduziu o empréstimo compulsório dos bancos para o Banco Central. Então, teoricamente, vai sobrar mais dinheiro na mão dos bancos para eles emprestarem para a economia. O que os bancos falaram antes com os todos os bancos? Não, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos aplicar em papéis. Não vamos emprestar para ninguém. Então, é isso que não... É essa ciranda que o Brasil não consegue resolver. Só vai resolver se taxar especulação. Agora, por que o governo não taxa? Não é que o governo não quer taxar, porque o governo é prisioneiro. de uma política econômica, que ele precisa favorecer a especulação financeira. Porque o que deu o laço para o real nos quatro últimos anos foi a especulação. Foi a política de juros altos para atrair capital externo, que vinha para o Brasil só porque tinha juros muito altos. Então, o governo, na verdade, ele é prisioneiro desse mundo. Ele não taxa porque não pode. Se ele taxar dentro do projeto econômico dele, ele está atirando no próprio pé. Por isso que a gente fala que não há solução só tributária. Tem que ter uma nova política econômica. Onde a política tributária é parte dela. O outro aspecto da questão dos bancos é que se o governo não cobrasse mais nada dos bancos, mas pelo menos parasse de dar dinheiro, os bancos já seriam muito arrependidos. Porque o governo não é só que os bancos não pagam devidamente o imposto. O governo não é que o governo não dá dinheiro dos bancos. O Groer transferiu 21 bilhões para os bancos. com aquele sistema econômico e não salvar o sistema financeiro. Não querer você... Vamos dizer... Estou fazendo aqui um discurso político no sentido de que não teria uma importância no sistema financeiro. O governo não tem que dar nenhuma... Em determinadas situações, cabe ao governo tomar medidas de equilíbrio do sistema financeiro e eventualmente até gastar dinheiro com isso. Agora, se alguém acredita que o Banco Marca iria desestabilizar o Brasil, é demais. É chamar todos nós, idiotas. O Banco Marca, o Banco Fonte Sintan, que receberam um bilhão e meio, que justifica fazer isso, senão o país ia quebrar. É demais. É desrespeitar a nossa inteligência. Existem outras perguntas, mas se alguém quiser fazer uso da palavra, nós temos... Depois, nós passamos as perguntas. Primeiro, o Luiz Fernando e depois o Ative. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso deputado. Como que a Comissão de Reforma Tributária está também pensando? A questão do restabelecimento do Pacto Federativo. Porque eu penso que a questão da reforma tributária também passa pelo respeito a esse impacto da federação. Porque hoje, como bem-vindo do Brasil, nós observamos que nos últimos anos, vários serviços foram transferidos aos municípios que assumiram o encargo, tanto na área da saúde, da educação, e em contrapartida, não estão recebendo os recursos necessários. E, além disso, o Governo Federal estabelece o FEF, a Constabilização Fiscal, que arrocha mais ainda, e nós vemos aí, praticamente, em todo o país, os municípios, numa crise financeira, orçamentária terrível. Então, eu gostaria de saber como que a Comissão está pensando nessa questão. Eu quero colocar aqui até um elemento longo, que eu nem sei se tem a ver, muito a ver com a reforma tributária. Mas acontece que, no país, muitas empresas que conseguem formar um caixador esporte, e que não podem ficar com esse dinheiro aparente, eles pegam esse dinheiro e remetem isso para os paraísos fiscais. E algumas centenas de bilhões de dólares estão nesses paraísos fiscais. Dinheiro que, naturalmente, estaria aqui na produção, gerando emprego, gerando imposto, ajudando a melhorar a nossa questão social. Eu queria saber se há alguma coisa na Comissão, com relação a isso, ou, em algum outro setor, para que possa gerar a gente, o país, fiscalizar isso e tentar reverter essa situação. Como evitar que isso continue acontecendo e como fazer com que esse erro retorne o país? Olha, pergunta do Luiz Fernando, como que a Comissão está considerando o Pacto Federativo. A Comissão está debatendo isso muito intensamente. Agora, é muito difícil conseguir fazer com que o Congresso, se eu não é governo federal, respeitem o Pacto Federativo, inclusive com os três acontecimentos nessa área recentes. Segundo, o caso da Ford, o caso da Ford mesmo, se respeite ao interesse nacional e ao interesse público. Porque, na verdade, o Brasil está construindo uma fábrica para a Ford, um dia no PNDES, se tirando de um estado em ponto e em outro, de uma maneira absolutamente política. Segundo, o outro exemplo do que é o Pacto Federativo de Goiânia foi o tratamento dado às prefeituras do país, ou, de forma geral, o governo não negociaia de nenhuma prefeitura. E o que o governo fez com a prefeitura de São Paulo, ele tinha um compromisso político com o prefeito Celso Pinto, com a eleição recente, e meteu um papagaio na mão do Banco do Brasil de 5 bilhões. O sistema de lega significa isso? O patrimônio do Banco do Brasil é 5,3 bilhões. E os papéis da prefeitura de São Paulo do governo, que eu vou falar agora, é 5 bilhões. Então, o Banco do Brasil está com o Banco do Brasil na mão, que é as dívidas da prefeitura de São Paulo, poderiam incluir nas suas mãos. O governo está acabando, o outro quer mais, ele ir embora para casa e vai ficar esse novo dado. O terceiro foi a questão da dívida de Santa Catarina, que o governo assimilou a dívida da previdência de Santa Catarina. Então, o que o governo federal está querendo fazer hoje é reestabelecer a centralidade de arrecadação tributária. O governo está fazendo um processo de recentralização tributária no país, no governo federal. Nesse ponto, eu concordo com o Banco do Brasil, que a descentralização é essencial. Para quê? Para depois tratar a questão das dívidas, não com base em leis, mas com base em relações políticas. Ao invés de criar uma federação sadia, onde todos possam resolver suas pendências. De débito, o governo aperta todo mundo para só ajudar os amigos. Essa é a realidade que está sendo criada em um país que é bastante grave. A situação das prefeituras e do governo do estado é muito séria. E agora eles fizeram uma reformulação da lei que é a Mata e quer aprovar a lei de responsabilidade fiscal. Aliás, eu tenho recebido muito telegrama, não deixem de aprovar a lei de responsabilidade fiscal. Eu duvido que as pessoas que estão escrevendo, eles saibam do que estão falando. A lei de responsabilidade fiscal nada mais é porque é um sistema que o governo federal está usando para transformar os prefeitos governadores em gerentes do governo federal. É um absurdo. Ele obriga governos, governos do estado e governos municipais a seguir uma cartilha econômica, que é a cartilha do projeto federal. Para os governos petistas, essa lei de responsabilidade fiscal vai ser uma marra danada. Porque você se transforma em um gerente de... Por exemplo, por que o governo do estado... Por que o governo do estado tem que ter como limite 60% de gasto com o funcionalismo e o governo municipal também? Vocês acham que o governo do estado faz o mesmo tipo de prestação de serviço com o município? Evidente que não. No caso do governo federal, fizeram uma evolução, não é? O governo federal só vai gastar 50%. O governo do estado, 60%. O governo municipal, 60%. Por que o governo do estado é igual ao município? Se fosse pelo menos... Não devia ter nada disso, mas se fosse para ter, deveria pelo menos ser 50%, 60%, 70%. Por que? Porque tem uma agradação no nível de prestação de serviço. Quanto mais o nível local, mais prestação de serviço tem, mais fica você ter gasto. Gasto com o funcionalismo. Por exemplo, a saúde, gastar 60% ou 80% com o funcionário não tem problema nenhum, não é nenhum, não é nenhuma irresponsabilidade fiscal. Educação, gastar 80% com o professor e funcionário não é nenhuma irresponsabilidade fiscal. Não é o modo de ver. No sistema aqui, eu imagino que nós gastamos aqui. A saúde, a educação do nosso governo, a educação do nosso governo, gastava 70% ou 80% com o pessoal. Eu acho que era um dinheiro muito bem gasto. Vai gastar com o quê? Nessas áreas. Então, eu acho que esse tipo de política que está sendo feita com a lei, a nova Alicamata, a lei de responsabilidade fiscal, é, na verdade, tentando botar o país inteiro nessa sistemática que o governo federal escolheu, o que é desvalorizar o serviço público, vender empresas estatais, reduzir o gasto com o pessoal e com o serviço e jogar tudo para o capital financeiro, que é uma loucura. Para o país, na média de frases, isso é o fundo do posto. O Luiz Fernando perguntou também por que só se cria contribuições. O governo federal, para onde ganhar imposto, só cria contribuições, porque a contribuição não precisa dividir para o Estado e o município. Porque na Constituição está escrito que em todos os impostos, 47% têm que ser divididos para o Estado e o município. As contribuições, não. Então, foi as décadas que o governo federal não cria impostos, só cria contribuições para não dividir. E pior, esse imposto é cobrado dos cidadãos e dos municípios, porque as pessoas não vivem na estratosfera federal, vivem na cidade. Então, o governo federal escolhe a capacidade contributiva da empresa e dos cidadãos e deixa para os municípios. Nada, não tem dificuldade muito grande de arreparar. Nós fizemos um e-mail na reforma tributária dizendo que toda contribuição tem que ser dividida, com exceção da que é a parte da previdência. O que é que faz a previdência? O que é que faz a previdência? Essa não, nós temos que ter que ter que ter que ter a previdência. Mas toda contribuição deve ser dividida. Fizemos uma briga grande em relação a isso, o relato. A comissão aceitou colocar que a partir da reforma tributária toda nova contribuição tem que ser dividida. Esse é um e-mail fantástico. E vai criar um problema com o governo federal fenomenal. Nesse ponto de vista, deve ser enviado a recurso. Parece que vai ser aprovado isso. O ativo colocou a questão dos paraísos fiscais. Eu acho que tem duas questões no problema do paraísos fiscais. Uma é o dinheiro ilegal. Dinheiro ilegal. Que é o trabalho que os promotores da UFACACAC. Eu acho que vai dar boas pistas para se enxergar o que significa isso. Agora eu acho que tem uma boa parte do dinheiro para o exterior, que é um mecanismo, acho eu, de empresas brasileiras para aproveitar essa possibilidade do investidor externo para pagar imposto. Porque o cidadão está aqui. Eu acho que até não é ilegal. Mas eu acho até difícil você criticar o que o governo brasileiro faz isso. Porque se ele está aqui no Brasil, ele vai na esquina, ele vai brincar no banco, ele paga 15% de imposto de renda. Se ele manda o dinheiro que ele continua lá no Brasil, ele paga zero. Como é que você vai condenar isso? Eu acho que muitas empresas do país estão mandando dinheiro para fora para investir em um investidor externo. Qual é o mecanismo de resolver essa questão? É cobrar em bolos, você quer dizer? E ele vai mais passear dinheiro pelas vezes cai. Não para mim investir no Brasil. Se você tiver a mesma política tributária, por um lado, por um brasileiro, por um estrangeiro. Eu acho que é uma menina simples e que resolveria. O próprio secretário da Reserva Federal foi quem criou esse paraíso. Essa semana, duas últimas semanas, ele tem criticado isso. Ele chegou à conclusão que isso não dá certo. Por quê? Porque a gente está percebendo que o investidor nacional está dando uma volta com o dinheiro. É lógico, o cara não vai lá. Por que eu vou fazer papel de povo com esse país que massacra o investidor nacional? Não, o dinheiro lá por fora. Então, é possível que essa taxação diferenciada seja mudada. Só para concluir esse comentário, eu queria colocar aqui, o doutor Mariano fez uma série de observações na sua fala inicial. Eu tenho uma visão diferente do doutor Mariano sobre a sonegação, mas eu concordo que a maior parte do imposto que não paga no Brasil não é por quem acha de má fé, por quem não consegue pagar mesmo. Hoje, se você pegar a lista de tributos municipais, estaduais, federais, e ir lá pagando em dia, eu acho que 5% das empresas talvez sobrevivem. Por isso que é preciso a reforma tributária, porque senão nós vamos criar no país um ciclo vicioso, sem fim. O governo cobra de forma excedente, o empresário não pode pagar, não pode pagar menos, só legal um pouquinho, e aí o governo precisa de mais um pouco, ele põe um imposto a mais e quem está pagando, aí se vê um jeito de fugir, você vai criando um vício e daqui a pouco esse país se torna ligado com os tributários. Então, eu acredito que, de fato, muita gente deixa de pagar porque não pode, alguém tem certeza que é a maioria. agora, isso não justifica que a gente não deva fazer uma alteração concreta da reforma e possa, a partir daí, estabelecer uma sistemática de cobrança dos impostos que seja efetiva. É isso. Só comentar a colocação do ativo de paraíso fiscal, eu, no processo de família católica, acredito no céu e no inferno. Por que que tem o paraíso fiscal? Porque tem o inferno fiscal. É essa tragédia, não, é essa tragédia fiscal da lei que pune a folha, o pequeno e o médio, que nos obriga aos paraíso fiscais. Então, ao paraíso fiscal, há forma natural, como isso, de buscar a solução para sair do inferno. Todo mundo quer ir para o céu. Com relação à forma que o Paulo Paulo falou, não é só questão que nós estamos construindo com direito o dinheiro brasileiro, com a forma. É muito mais grave que isso, deputado. Porque a lei de nós estarmos construindo, se fosse para produzir o carro, criar emprego, tudo bem. Mas, na lei de amnistia e de estímulo da Ford para a Bahia, para a região atual do Carmo Maralhães, a Ford está autorizada por 10 anos a importar veículo sem pagar imposto e importar auto-peça sem pagar imposto. Ou seja, nós não vamos criar nem mercado para a empresa que faz auto-peça no ABCs e em Betinho, algumas regiões de Porto Alegre. Porque as peças dos carros fabricados pela Ford e na Bahia virão do exterior sem imposto, mais baratos do que as fabricadas no Brasil. E quanto à sonegação, vamos buscar um exemplo histórico recente. A Ligarra viveu uma ditadura, como nós estamos vivendo agora, uma ditadura institucional, que nós não conseguimos, através do voto reverter, sempre haverá uma gruva que vai impedir que partidos socialistas ganhem. Só a sonegação de um moço oposto. Houve um pacto de três entidades, associações comerciais, alguma coisa parecida com isso, o setor industrial da Licarágua, que era muito pequeno e controlado pelos Estados Unidos, mas o ponto procurado. Se ajustaram e ficaram três meses sem pagar imposto, derrubaram uma ditadura de 40 anos. Eu acho que é um caminho, sim, se na próxima eleição nós não conseguimos igualdade de comunicação, igualdade de respeito pela empresa, pensarmos numa sonegação, como calarmos a boca da administração federal. Evidentemente, isso não teria sentido em nível estadual ou municipal. Acho que a sonegação é uma arma dos que não têm como pagar imposto, o que pode impedir que o governo, com o imposto na mão, continue dando aos ricos e tirando dos povos. Sou a favor da sonegação, até como um instrumento de luta. É melhor que aquela coitadinha da foice do formador de cano do INST. Eu queria, então, dar o atrapalho da hora, vocês confirmassem as perguntas, se tivéssemos uma aproximação, fizer essas perguntas, para que a gente possa resolver. Então, uma hora é daqui. Aqui, Paulo Alonso. Paulo Alonso, quando o projeto será discutido e qual a coordenação de forças da Câmara, Senado, como poderíamos pressionar? Deve ser o projeto que... O Congresso tem alguma coisa já pronta a respeito da destíria. Nossa reforma tributária que fica... Nessa reforma tributária, como fica a guerra fiscal? Qual o posicionamento do PD? E aqui tem um que é que você comentasse a marcha do novo 100 mil e seus resultados. E se tivesse uma explicação, a palavra do nosso presidente, pela revisão, envolvendo o tributador genuíno com a UDN. A outra é, é sabido que no Brasil a carga tributária sobre o PIB era de 32%. A 15 anos atrás era de 32%. Não, a 15 anos atrás era de 25%. Hoje é de 32%. Qual a ideia, a carga ideal sobre o PIB? A tributação de forças da Câmara. São essas perguntas. Olha, quando será discutida a Câmara, nunca deve ser discutida na comissão. Está discutida desde março. Deve ser votada na comissão, final de setembro. Depois vai para duas votações na Câmara. Faz duas no Senado. Deve ir até a hora que vem. Na melhor hipótese, vamos ter uma nova de tributária em 2021. Na pior hipótese, não vamos ter reforma tributária. Você quer dizer o governo federal? Não vai ter reforma tributária. Vai ter somente o imposto federal. É certeza. O governo fala que apoia o outro Fernando Henrique, que é muito revista na Estadão, falando que apoia tudo. Mas na prática, se deixar, vai ser um só. O governo fala que apoia o aperto na Câmara. Abertura